Projeto das Guardiãs é formado por um grupo de mulheres cujo objetivo é contribuir com as problemáticas do bairro Jardim La Pena. Bem, o grupo das Guardiãs surgiu na pandemia, né? É uma necessidade do território, né? Que surgiu e que todo mundo estava incerto do que é do dia de amanhã. Então, as Guardiãs é um apoio para o território. É o apoio para as mulheres, é o apoio para os moradores. Aqui a gente faz um pouquinho de tudo. Aí, por incrível que pareça, elas mesmas trazem elas aqui, vamos supor assim, uma dificuldade do CRAS. Ela que está passando por alguma necessidade de estar dentro da sua casa, delas vêm, elas trazem a demanda e a gente vai ajudando conforme dá. Toda mulher moradora aqui do território pode sim participar. Vamos lá. O Espaço Cuidar, ele funciona de segunda a sexta-feira. Mais de sábado a gente está tendo reforço de matemática aqui na casa. Então, só funciona na parte da manhã. É das nove às dezesseis e trinta. Essa iniciativa foi criada no período pandêmico, com o intuito de promover equipamentos de proteção e campanhas preventivas. Gostou desse projeto? Quer saber mais? Então, venha conhecer o nosso espaço, que fica localizado na rua Almiro dos Reis, número 17, no bairro do Jardim La Pena. Gostou desse projeto? 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 Gostou desse projeto?